Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera bem-vindo a Neonoodles aqui no canal do The Machine Prazer ter vocês comigo, obviamente, como sempre galera Galera, hoje nós vamos dar uma olhada nesse maravilhoso jogo aqui, tá? Os desenvolvedores me enviaram esse jogo por e-mail, ele ainda tá em Elias, vou deixar o link pro Steam do jogo aqui na descrição E galera, esse jogo me chamou a atenção, ele é um jogo simples, ele é um jogo indie, se não me engano, com certeza é indie E ele tem uma pegada meio Autonauts, um pouco diferente, vocês vão ver, ele é um puzzle game que você resolve fazendo programação de certa forma Mas a programação dele é bem mais simples de você fazer do que a gente tinha lá no Autonauts Vou mostrar pra vocês, vou mostrar os primeiros níveis aqui e caso vocês gostarem, nós podemos continuar com os níveis mais difíceis, tá bom galera? Então, primeiro eu tenho que cortar o abacate, tá? É isso que ele tá falando aqui Bem-vindos a New Noodles, vamos começar jogando um programa existente Vou clicar em OK aqui Aqui ele só pede pra que eu aperte Play O programa tá aqui embaixo, tá vendo galera? Isso aqui é a programação desse robô aqui, ó Basicamente são robôs cozinheiros, galera, tá? Você quer cozinhar, no geral, tá? Por isso chamou New Noodles Então nós vamos dar Play aqui E ele vai mostrar O programa tá acontecendo enquanto o cara faz Então ele pega aqui, vem, corta, aí volta pra cá e entrega o abacate cortado É isso que ele faz, vai fazer cinco vezes, né? Tem que fazer isso cinco vezes correto Isso deve ser bem mais complexo pra frente Aqui ele só tá dando tutorial, tá? Aí agora ele fala Agora vamos começar com o básico Tipo gravar um programa, né? Então vamos gravar a programação desse cara Primeiro eu tenho que clicar no robô Aí eu clico nesse lapisinho aqui, ó Agora eu já tô gravando, tá? Então ele pede pra eu clicar aqui Pede pra eu clicar aqui Pra eu pegar Daí eu clico aqui Até ele chegar aqui E daí eu entrego aqui Basicamente isso Daí eu tenho que voltar pra posição original Perfeito Vamos dar Play, galera Então ele vai pegar o abacate e entregar É só isso, né? Esse programa inicial As receitas vão ficando bem mais complicadas O primeiro desafio que você tem é fazer sushi, galera E sushi já é... Você já tem que pensar Já é bem complexo, na verdade Aqui de novo ele pede pra que eu grave um programa aqui Venha pra cá Pego o abacate, né? Venho aqui Corto o abacate Daí pego o abacate cortado Venho aqui E entrego o abacate Daí eu volto pra posição anterior Tem um botão pra fazer isso Pum Esse já é a posição anterior Ok Agora nós vamos dar Play Pronto Simples assim, galera E o arroz E o arroz em particular Você tem que colocar ele pra cozinhar Esperar o tempo E pegar ele de volta Então tem tudo isso, tá? Vamos parar o programa E a gente vai consertar o programa agora O que ele pede é Pra que eu edite esse programa E lá E aperte aqui Pra mover pra frente, tá? Até a parte Até o primeiro Até aqui Perfeito E agora, galera O que eu vou fazer É colocar um espaço de tempo aqui Pra cozinhar, tá? O espaço de tempo tá aqui, ó Pum Coloquei aqui Perfeito E agora é só da Play Agora nós vamos cozinhar Mas a lagosta ainda não funciona, certo? Yep Ok Vamos parar E agora nós vamos editar o segundo O segundo programa Eu vou colocar aqui Entre essas coisas E eu vou colocar mais um clique aqui Pronto Porque ele vai cortar duas vezes E pegar o negócio cortado E daí eu vou Eu vou Preencher essa receita A receita tá aqui, né? Pega a lagosta Corta a lagosta Duas vezes, né? Isso aqui é como se eu estivesse repetindo a ação Repete a ação duas vezes E entrega a lagosta Ok Come on Pera, o que que faltou? Ah, mais um? Ok Sorry Cortou Entregou Pegou Cortou Entregou Pegou Cortou Entregou E é isso, galera Maravilhoso Maravilhoso E agora Nós vamos começar a primeira coisa Do nada, né? Então aqui eu tenho que escolher o que eu vou colocar Vou colocar a lagosta aqui Vou colocar O que aqui? O que ele quer que eu coloque aqui? A cutting station Aqui eu quero que ele coloque o que entregue E aqui meu robô Perfeito O que mais? Agora vamos abrir o menu pro robô Vamos colocar ele virado pra cá Pra otimizar tempo O segredo aqui é tentar otimizar tempo E vamos fazer o programa Então ele vai vir aqui Aí ele vai vir aqui 2, 3, 4 Perfeito E daí ele vai vir aqui E entregar Tá? Não é o melhor programa Porque eu fiz ele voltar pra cá Então definitivamente não é o melhor Deu colisão Por que, galera? Por que que deu colisão? Porque eu esqueci De colocar ele pra voltar Na posição inicial Pronto Agora sim Agora vai dar certo Agora ele vai conseguir entregar Só porque eu esqueci De colocar ele pra Voltar pra posição inicial Ele tentou andar Numa posição que ele não poderia andar E bateu Na plataforma de entrega de lagos Perfeito Aqui é o que? Ah Essa receita aqui Requer dois ingredientes E em particular Eu tenho que ter um tempo de espera De cozimento aqui Então vamos fazer isso Quero pegar Primeiro você Não Isso aqui tá o que? Ah É porque eu já fiz esse round, galera Sorry Eu já fiz esse round Deixa eu dar play no meu programa aqui Pego Espero E entrego Pego Espero Mas só pra vocês entenderem Isso aqui eu comecei Do zero Não tinha nada Eu coloquei as plataformas Eu bolei o programa E eu fiz esse round Eu fiz enquanto a gente estava jogando Olha só O programa O ciclo Foram Vocês entenderam o ciclo? O que é isso? Tamanho do programa Doze Eu sinceramente não entendo Tá bom Completei Mas eu não entendo Esses resultados Whatever Vamos pro próximo Agora pra fazer sushi Aqui que foi o round Que eu já achei Bem mais complexo Tem que pegar o arroz Pegar o peixe Cortar o peixe Daí eu junto o peixe Com o arroz Cozido Tá Primeiro eu cozinho o arroz Daí eu corto o peixe Daí eu junto o peixe Com o arroz cozido E daí eu entrego o sushi Então Essa receita aqui Foi bem mais complexa E a receita do próximo Do próximo nível Vocês vão ver Que já é bem mais complicado Galera Olha só Eu tenho que fazer quiche Fazer quiche Link os programas Com o O Olha só Olha só Esse aqui é bem mais complexo Eu preciso Eu preciso juntar Água Com farinha Enrolar Esperar Esperar Para produzir massa Tá O gocumelo Eu tenho que cortar E Com o gocumelo Cortado Eu junto com Leite Ovos E a massa Certo Leite Ovos E a massa O gocumelo Cortado Coloco no forno Espero duas vezes Não pegar a torta Uau Vamos lá Vamos tentar Primeira coisa Que eu vou tentar fazer É A massa Vamos fazer a massa Aqui eu vou pegar A massa Eu vou Colocar Ela Vou colocar Ela aqui I think Para fazer ela aqui Nesse negócio de enrolar Daí eu pego Água Coloco aqui Daí Aqui eu posso pegar O gocumelo I think Ou talvez o gocumelo Aqui O gocumelo Aqui Corto ele Aqui Perfeito Daí aqui Eu posso pegar O meu Ovo E Minha O meu Leite E eu vou juntar Todos eles Aqui E eu vou entregar Por último aqui Certo Acho que é isso Nós vamos começar Com o nosso robô Nesse lugar Acho Que é isso Galera Vamos gravar o robô O Não Pera Não O robô Eu quero que você comece virado pra cá Agora vamos gravar Primeiro eu quero que você pegue a farinha Aí você vai mover pra cá Entregar a farinha Aí você vai mover pra cá Pegar a água Aí você vai mover pra cá Bater Tem que bater duas vezes O total é quatro Na verdade Aí você tem que Na verdade eu não quero que você pegue Eu não quero que ele pegue Então é só até aqui Eu acho Aí você vai mover pra cá Pra cá Aí agora eu quero que você pegue Aí não ficou tão otimizado Isso aqui deveria estar trocado Perfeito Aí eu vou esperar Um, dois Aí eu pego E entrego E volto pra posição inicial Uau Programa bem grande Pegou Ah, faltou uma batida de massa Faltou uma batida de massa Não, deu certo Deu certo Perfeito Não é o programa mais otimizado Mas funcionou, galera Não é o programa mais otimizado Mas funcionou Provavelmente existe alguma forma De reordenar Essas Plataformas Que farei com que as coisas Que farei com que as coisas funcionassem Provavelmente Provavelmente Mas nós vamos conseguir fazer os cinco quiches E isso pra mim tá ok Perfeito Mais um quiche Maravilhoso Vamos pro próximo nível Vamos tentar resolver isso aqui Peri-peri-tiquem O loop no robô Permite Alternar Fazer loops pro programa Primeiro loop no programa Vai continuar Até o Até a marca do Início loop Por exemplo Um programa como A, B, loop C, D Vai fazer Tantos A, B, C, D A, B, C, D C, D, C, D E até Ah tá, tudo bem Então Ele repete o que tá na frente Não o que tá atrás Ok Legal Não sei porque ele me contou isso Mas aparentemente tem repetições Será que eu tenho que marcar minhas repetições agora? Então agora, pessoal Eu tenho que cortar o frango Isso aqui eu vou ter que juntar limão E E fazer suco dele Eu tenho que bater o suco Daí eu vou juntar O frango cortado Peri-peri Que provavelmente é um ingrediente O suco de limão Ahn E óleo Numa bandeja Vou esperar duas Duas vezes E eu vou ter O peri-peri Cru E daí eu tenho que assar O peri-peri Certo? Eu acho que é isso Complexo até Vamos lá Vamos tentar aqui Vamos fazer aqui Aqui eu vou tentar fazer o suco de limão primeiro Suco de limão aqui Daí eu bato o suco Aqui Daí Aqui Eu vou ter o frango Aqui eu vou cortar o frango Isso aqui eu vou mover pra cá Vou passar aqui por cima Vou passar aqui por cima Vou passar aqui por cima Eu posso Entregar Posso entregar aqui talvez? Ou aqui? Acho que entregar aqui é melhor Ah, ainda tem que colocar na tigela É verdade É verdade Vamos colocar isso aqui na tigela Tigela tá desse lado E aqui vai ser o forno Certo? E aqui vai ser o forno E aqui vai ser a entrega Perfeito Então aqui em cima Eu vou ter que ter Pode ser aqui que é mais próximo Aqui eu vou ter que ter O óleo E eu vou precisar do peri-peri também Perfeito Ok Talvez não seja a coisa mais otimizada do mundo Mas acho que vai funcionar Nosso robô vai começar aqui Nosso robô em particular Eu gostaria que eu vou ficar virado pra cá Perfeito Então você primeiro vai pegar o limão Sorry Deixa eu gravar você Você vai pegar o limão Vai fazer o limão Fazer o limão Aí você vai pegar o frango Cortar o frango Aí você vai vir Pera não Sorry Pegar isso Entrega aqui Entrega aqui Entrega aqui Entrega aqui Você vai esperar 2 Aí você vai pegar Vai vir Colocar aqui Vai pegar E vai entregar E vai voltar pra posição inicial Eu só não vejo O uso de looping aqui Não sei por que Que eu usaria looping aqui Pra mim me der Ok Esperei Coloquei Perfeito Deu certo Sinceramente Eu não vejo O uso de looping ali Galera Não tem por que Talvez Talvez O fato De eu Esperar Vai no Será que a gente tem a mínima ideia Mas tá aí Franco Pera e pere É bem complexo É um quebra-cabeça Bem interessante De você resolver Eu mesmo poderia passar Horas e horas Jogando isso aqui Galera Não vou mentir Não vou mentir Galera Eu vou encerrar Esse episódio por aqui Se você gostou Deixa aquele like Deixa aquele comentário Pedindo por mais episódios Afinal de contas Aqui no canal Do The Machine Você faz as séries De noodles Neon Tudo bem Neon noodles Na verdade Meu nome é Waka Aquele abraço Até o próximo episódio E tchau tchau